No tag de volta e gurizada, vamos pra mais um vídeo, vamos falar sobre muita coisa hoje. Tem jogador aí na mira do Grêmio, tem informação também aí de bastidor sobre o Grêmio, mas sobre mais informações que eu vou trazer nesse vídeo, vocês vão ficar ligados, porque Haaland, Haaland está aí na mira do PSG. Porque Neymar pode estar de saída juntamente com o Messi, e a gente vai ver o que está acontecendo lá no PSG, o que pode ter de mudanças, e também sobre uma bomba que tem lá no Barcelona, e a gente vai debater um pouquinho aí sobre o que está acontecendo. Muita coisa aí pra gente conversar, beleza? Mas antes, quero falar pra vocês que o vídeo está sendo patrocinado aí pela PagBet, nossa parceira aí com as de apostas nacional, que te dá aí, mano. Cara, cotações muito altas pra te ir lá apostar e ganhar. Então, vai na PagBet que com R$1 já consegue depositar e apostar. É de barbada. Primeiro link no comentário fixado. E lá é assim, acertou, tá pago. Entra na tua conta no Pix, beleza? Bora lá então. Vamos falar... Ai, 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 gurizada. Vamos falar então sobre... Eu já vou iniciar sobre os jogadores que pintaram aí os nomes no Grêmio, tá? Primeiramente, tem um jogador aí chamado Kaká. Mas não é o Kaká aquele de São Paulo, não. É o Kaká, o ex-cruzeiro que está no Japão. O Grêmio tentou, na verdade, já a contratação do zagueiro Kaká, que pertence ao Tokushima Vorts, do Japão. O Grêmio fez uma proposta pelo empréstimo do atleta até dezembro de 2023 com a opção de compra. Mas os asiáticos não mostraram interesse em negociá-lo, pelo menos não nas negociações que o Grêmio ofereceu. De acordo com o site Gol Brasil, o Atlético Planaense e o São Paulo também tentaram contratar o Kaká. Mas, assim como o Grêmio, houve uma recusa por parte aí do clube japonês, porque eles querem recuperar aí o investimento feito na contratação do atleta em 2021, quando pagaram 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais na cotação da época, para contratá-lo juntamente ao Cruzeiro. E muito embora o Tokushima tenha sido aí rebaixado, na temporada passada, o Kaká, de 23 anos, é tratado como o ídolo no Japão. O zagueiro tem contrato com o clube japonês até dia 31 de janeiro de 2025, mas tem muito interesse de retornar para o futebol brasileiro. Outro jogador que também estava na mira, ou na verdade está na mira, do Grêmio, é o jogador do Santos. Isso mesmo, o Sormani traz a exclusiva de que o reforço pode chegar ao Grêmio de imediato. Que reforço é esse, ô Noteg? Pelo amor de Deus, fala aí para nós que eu já estou ficando, cara, enlouquecido que tu demora. Calma aí, o Sormani disse o seguinte no seu blog. É evidente que Zanocelo vai deixar o Santos, pois, como expliquei acima, muitos times comem na mão do empresário. O que significa comer na mão do empresário? Eles devem dinheiro e favores a Bertolucci, que em várias situações socorreu esses times ajudando a quitar a folha de pagamento. Zanocelo tem apenas 22 anos, é um jogador versátil e tem uma carreira toda pela frente. Dificilmente ficará sem clube por muito tempo, mas o Santos deseja receber alguma quantia para então sacramentar a sua saída de forma definitiva. E o Grêmio é esse time que está interessado, segundo o Sormani, que poderia sim ser um dos clubes que estaria negociando já com o jogador. Zanocelo, ambos os clubes aí querem reforçar no mercado, tanto o Santos como o Grêmio, porém o Santos está com um problemão financeiro, eu já trouxe no vídeo passado, mas o Grêmio a gente sabe que tem ajuda sempre de investidor e a informação de bastidor é justamente essa, Celso Rigo estaria disposto a bancar mais dois jogadores aí para o Grêmio na janela de Julho. E não sabemos se o Zanocelo estaria nessa situação de o Celso Rigo investir para ter o jogador. O meia, Vinícius Zanocelo, foi oferecido para o Grêmio. O atleta se envolveu numa polêmica interna no Santos e ficou disponível no mercado. E aí o Sormani cravou que o Zanocelo estaria negociando para ir de imediato ao Grêmio. Beleza? Vamos continuar então, porque a gente tem mais algumas polêmicas aí, na verdade agora que vem as polêmicas. Tem o lance do Arthur, tá, gurizada? Vamos entender um pouquinho uma reportagem trazida pelo Eduardo Gabardo, que é o seguinte, o fisco espanhol cobra 35 milhões de reais do Grêmio pela venda do Arthur. Mas como assim, Noteg? Então, a primeira decisão da agência tributária local na esfera administrativa foi negativa para o Clube Gaúcho, para o Grêmio. Por isso, a direção gremista contratou advogados na Espanha para tratar desta questão. Eles entraram com recurso na justiça, onde o assunto será ainda discutido. O que causa uma certa estranheza é o fato do Grêmio, um clube brasileiro, precisar pagar imposto na Espanha pela transferência de um jogador. A explicação está na Delegación General de Tributos, o DGT, da Hacienda Espanhola, no caso de transferências futebolísticas. A DGT diz que as mais-valias derivadas de direitos devem ser cumpridas ou exercidas em território espanhol. No caso de transferências de jogadores, a agência espanhola entende que se trata de rendimentos sujeitos a IRNR, imposto renta no residentes. Isto se aplica às transferências de jogadores de clubes de países com quais a Espanha tem ou não acordo de bitributação. O Brasil tem acordo com a Espanha. O advogado Rodrigo Iglesias Torturelli, com licença para trabalhar no Brasil, Espanha e Portugal, escreveu recentemente um artigo onde ele explica como funciona esta tributação internacional na Espanha. E em uma parte do trecho aí do texto que ele escreveu, ele detalha que a Fazenda Espanhola entende que os rendimentos obtidos por entidades esportivas não residentes na Espanha como resultado de operações de transferências definitivas de jogadores de futebol para clubes deste país estão sujeitos, sim, ao imposto espanhol. Vamos resumir um pouco para vocês, tá? O que significa? Isso significa que, pela interpretação da lei da Espanha, a lei espanhola, os clubes precisam pagar um percentual sobre o lucro da negociação e, no caso do Grêmio, com o Arthur, que chegou ainda para as categorias de base, sem valor de compra. Então, por isso, o Fisco Espanhol tem seus parâmetros aí para estabelecer o cálculo da quantia a ser paga. Como a direção gremista recorreu, a questão deverá se arrastar por mais tempo. Então, essa situação poderá atingir outros clubes brasileiros que, recentemente, fizeram negócios com clubes espanhóis. Aos 26 anos, o Arthur atua por empréstimo lá no Liverpool e tem contrato até 2025 com a Juventus. E a antiga direção do Grêmio chegou a fazer uma provisão contábil aí do valor no seu plano orçamentário, no caso de precisar pagar essa quantia. Que pipino gurizada. Que pipino esta situação. E tem mais, né? O Barcelona ainda está envolvido com uma investigação referente a uma suposta compra de arbitragem. Arbitragem, mano? O que é isso? O que está acontecendo com o Barcelona? Está se envolvendo em um monte de coisa financeira aí. O advogado e presidente do Barcelona, John Laporta Estruch, pronunciou-se nesse domingo, dia 12, no Twitter, para afirmar que o Barcelona é inocente na acusação de que supostamente teria comprado a arbitragem. A investigação se dá, pois. O clube transferiu cerca de 8 milhões de reais ao ex-vice-presidente do Comitê de Arbitragem Espanhol, José Maria Henriquez Negreira, desde 2003. E esse foi o primeiro pronunciamento público de algum representante do Barcelona desde o início da acusação. E foi dito o seguinte. Cules, fiquem tranquilos. O Barça é inocente, só que está sendo acusado e vítima de uma campanha contra sua honra, na qual todos estão envolvidos. Nenhuma surpresa. Defenderemos o Barça e provaremos a inocência do clube. Muitos terão que se ratificar, disse o Laporta. Então, aí, neste domingo, o Real Madrid colocou-se do lado da justiça espanhola no processo contra o Barcelona. Os merengues afirmaram, por meio do comunicado oficial, que participarão da investigação quando o juiz o abrir a ação às partes prejudicadas. É, meus amigos, que rolo, hein? Que rolo! E agora vamos para o que mais interessa deste vídeo, que é o quê? Uma negociação bombástica pode acontecer aí. O PSG quer contratar a Haaland, quer tirar ele lá do Manchester City. E não é por pouco, não. Estão dispostos a pagar mais de um bilhão de reais. É isso mesmo, gurizada. O Haaland, o Haaland, lá do Manchester City, pode ter uma contratação aí, mano. Uma negociação bilionária. bilionária bilionária. É um negócio absurdo o que pode acontecer. Então, assim, ó. Segundo a emissora francesa, o clube também mira outros nomes, né? O primeiro deles é o Haaland. Segundo a RMC Sports, o Haaland pode chegar para o PSG pela fortuna de 197 milhões de euros, que dá 1,1 bilhão de reais. E o Cometa aí chegaria para ser, juntar, né? Para ficar fazendo uma dupla de ataque juntamente com Kylian Mbappé. Por que seria uma dupla? Porque Messi e Neymar poderão estar de saída. Então, segundo, né? Essa emissora francesa, outros nomes podem chegar, como o nigeriano Victor Ozyman, que vem brilhando no Nápoles, e o português Gonçalo Ramos, que vem de uma boa Copa do Mundo com o Portugal. Então, o mercado da bola lá na Europa vai se movimentar aí muito, gurizada. E muito, muito, muito. E o Neymar, Onoté? O que está acontecendo? Olha, olha isso, gurizada. O Neymar já fez a sua cirurgia, está se recuperando. Porém, ele não sabe se vai continuar no PSG. O PSG está querendo até negociar ele. E ele não sabe o que vai fazer da sua vida. Provavelmente, ele pode até arriscar encerrar a sua carreira. É o que diz o jornal. Cara, é bizarro isso. É bizarro pensar que o Neymar pode ter a sua carreira encerrada. Mas o Neymar não sabe o que vai fazer da sua vida agora. A gente vai trazer um vídeo falando mais sobre o Neymar, tá? Mais detalhado aí o que está acontecendo com ele. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte. O Neymar não vai continuar no PSG. Messi provavelmente não vai continuar no PSG também. E vai ter uma bela dança das cadeiras lá na Europa, tá, gurizada? E o que a gente tem para dizer é o seguinte. Neymar pode, sim, estar encerrando a sua carreira. Mas eu vou trazer um vídeo falando mais especificadamente sobre isso. Beleza, gurizada? Deixa o teu likezão, te inscreve no canal que a gente vai trazer muito vídeo aqui. Informação de Grêmio, informação da Europa, informação dos times brasileiros. Muita informação aqui para vocês, tá, gurizada? A gente vai trazer... Eu vou até aumentar o número de vídeos muito em breve. Então eu peço que vocês deixem aquele likezão para fortalecer. Porque, mano, dá trampo fazer esse tipo de conteúdo. E só para dizer para vocês também, tá? Eu não quis falar sobre as partidas, mas esse final de semana só deu zebra, né, gurizada? Só deu zebra aí. Os maiores aí perderam ou empataram ou foram eliminados nesses estaduais. Que o negócio foi loucura, loucura, loucura. Estilo Luciano Huck. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraço. Fui. Tchau, 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 tchau.